Não, rapaz. Vambora, gente! Bom dia! Todo mundo no Valorante, eu sou dos teios. Mutada, mutada, filho da p... Qualquer diferença entre tirar a aliança da mulher e um pino da granada. Independente das duas, leva metade da casa. Comprei. Acho que o Paulo... Até o office cumpriu igual. Sensor fônico ativado. Ele faz esses barulhos. Começa a perceber, de vez em quando você vai perceber umas coisas. Mas faz um bagulho do nada, ele lança. Acho que ele começa a ver e fala... Entendeu? Viu uma parte de vez, já. Ele tipo assim... Eu acho que ele tá... É aqui na B, rapaziada? Na C? A verdade é que ele fica vendo a luz de todo mundo, cuzão. Na escondida. É? Inimigo no ar. O cara manda o bagulho. Falou esse aqui, ó. O que ele faz? Fica muito obrigado. Banheiro aí, cuidado. Abate mais. A C? A C? A C? A C? Ai meu coração. Uff. Gente, vocês sabem qual a... Cala a boca, porra. Vocês sabem qual a semelhança de tirar um pinho de uma granada? Da sua mãe pra um vagabunda? Que é isso, cara? Putado. Putei. Vocês sabem qual a diferença de tirar um pinho de uma granada e tirar? É que depender qual que vocês tirarem vai levar metade da casa. Puta. Vocês sabem por quê? Não comprei nada. Puta que pariu. Barreira montada. Alvo batido. Pode ir, Paulo. Periu? Spike plantado. Tremor! 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 Vai, plano. Troca, equipe amam. Lá vai, Clarão. Três no chão! Coeiro! Sem carga! Limpando! É, mano, vou entrar aqui na cidade, tem que demorar. Um dia e meia, não entrarem, vou gravar, porque eu tô gravando muito tarde, daí... Sai do meu caminho! Será que hoje é sexta-feira, né? Ué, é mó chato quando os caras do seu time... É chato, né? É, é. Minha canja tá em Barueri, mano. A menina falou, minha... Olha lá, gente, mesma coisa, hein. Tranquilo, que aqui na A eu sou próprio e eu defendo. Desculpa lá. Era aniversário dela. Desce a forrada neles pra eles. Já tava caminhando. Tá metendo louco. É, nem sei o assunto. Sem carro. Ela falou que deu um headset pra mim. Movimento bloqueado. Faz dois, três semanas. Ela mora aqui em São Paulo, mano. Passa ativa. Nada na A por enquanto, hein. O bagulho que eu comprei... O bagulho que eu comprei é da China. Já tá aqui em Barueri. Ela mora aqui do lado e não chegou ainda o dela. Nossa, eu fiquei puto com ela porque ela mentiu que eu falei pra ela mandar o rastreador, então... Ela falou, não, já tá no correio, já. Duas semanas atrás. Nada aí, rapaziada. Uma semana aí, né? A câmera já tá em Barueri. Eu da China, tá? Que foda, mano. Tá me mexendo. É, 11 e meio ele tá no computador. Não, mas pior que o Zep de Quinta é boiado mesmo. Sou maluco. Zep White. É um jeito que tá pronto. Spike no chão. Resta um 30 segundos. Resta um inimigo. Eu tenho um pra ajudar o... Explodindo! Carregando. Sem caixa. Rede lançada. Maluco! Me respeita, rapaz! Fugiu! É rápido não, gente. Rapaziada, confia. Vai dar bom, Henrique. Confio não. Confia que eu confio. Vou logo avisando. Esse cara me cala a boca. Vou começar a trollar. Eu? Qual foi, cara? Você muta aí, não quer me ouvir, malucão? Tá tirando? Nas botas. Tá sacanado. Tem problema na sua vida não, rapaz. Tá contigo ali. Barreira montada. Temigo no verde. Tem alguém ali. Tarde demais. Resta um inimigo. Spike no chão. E. Aqui é velocidade máxima. O combate é um meio para nós somos. Bora. Mas tá bom. O cara aqui do meu time não foca a minha cara não, mano. Bão de ator. Escuta. É perigo que não é bom pra isso. Ô Zé, vai tá querendo fazer um vídeo. Censor fônico atidado. Eu também. Eu também. Tô querendo fazer vários vídeos. Pelo menos, piratas chegando no invasão. Barreira montada. Não vai passar não. Vai passar não, mas... Piratas chegando no invasão, tá ligado? Todo mundo gravar assim um barco chegando. Cheio de zumbi. Vem a galinha, amigo. Deu? Sem saída. Eles estão na face, pra mim saber lá do que... Pais plantada. O que? O que? É, monstro assolta! Eu não estudei, eu não estudei. Eu nem estava fazendo isso. Vai fazer um vídeo, chegando uma invasão, mano. Boa! Acertei. Não existe, FUGA! A Disney está no ar. Tem gente ali. Amei. Você viu a minha estradinha? Está dentro, né? Está bem, está tirado? Wingman desarmando. Continua no meu Wingman. Último jogador vivo. Você não viu? Mostrei que ele jogou. Não sei. A intro que você fez para mim, a live vai começar. Devo acabar de ajustar células novas. Beleza. Os braços estão prontos. Mas, rapaziada, eu confio. Alguém compra pra favor? Pichão mesmo, hein? Estou falando sério, mano. Movimento bloqueado. Ai, eu quero. Tento para a cova! Já pisquei. Peguei. Oxe! Ele mora muito longe. O que é? Você mora longe pra caralho. Moro no Paraná. Recarredor. Papai dá para fazer o churrasco. O resto é um inimigo. Spike no chão, lado atacante. Que lado. Foi que eu estou FK? A menina é você? A menina é você. A menina é você. A menina é você. Você é louco, os lobos humilhando. Ah, não, mano. Vamos lá, gente. Vamos lá. Esse bicho é o filho da puta, mano. Para! Você não gosta de conversar com as pessoas? Voltou. Vai para o Facebook. A vida tem que ser uma alegria. Você mora no Brasil. O Lula assumiu o governo. Isso aí é triste. Eu sei que isso é triste. Eu caí fora. Barreira montada. Não está vendo essa porra aqui, não? Independente. Eu amo vocês do mesmo jeito. É contigo, marinha. Pegue ele. Trash acertou ele. Vem para baixo. Pou. Vamos lá. Quer repetir a dose? Vamos, vamos, vamos. Vamos nessa. Spike plantada. Resta um inimigo. A Trash está pronta. Matou, mano. Falei que essa porra é um... Ficinha desarmando. Vai lá de novo. Cachorro, filho da puta. Vamos passar. Vamos passar essa porra. Puxa, não é seu dia, né? Falei? Graças. Deixou para baixo. Já era para dar uma igual. Tchau, tchau. Era para você também jogar, cuzão. O bagulho chega muito rápido. Lá do meio do mapa, ele chegou em mim lá em cima. VRAW, VRAW. Eu achei que você era Junk. Foi uma de OP. Ixi. Vitória do Terço. A partidão é rápido da minha vida. Tchau, tchau. Tchau.